E vai o beru, o leu no ijalê, era sua lua E já no beru, uma pessoa, aleluia E o valor do amor, uma pessoa, aleluia Abona, 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 abona E vai o beru, o leu no ijalê, era sua lua E já no beru, uma pessoa, aleluia E o amor, uma pessoa, aleluia E o amor, uma pessoa, aleluia E oδor do amor, uma pessoa, aleluia E o amor, um amor, uma pessoa,alluia Aleluia E cuja no Peru A peso Aleluia Óbado Toda a boa Mamézou Jiva Aboná 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 O vieux Jiva Jiva Uma outra forma, uma ressação, aleluia Requisar o peru, abesso, aleluia Uma outra forma, abesso, aleluia Uri-la, 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 uri-la Uri-la, 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 uri- Amém. Amém.